Olá amigos do YouTube, boa tarde, já quase boa noite, bom descanso para você que já está em casa, você que está parando do serviço, ainda estou aqui na construção, fazer um vídeo aqui rapidinho, já está um pouco meio escuro, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os seus amigos, entendeu? Para dar uma força para nós aqui. Pessoal, eu quero fazer um vídeo aqui rapidinho, dar duas dicas de ferramenta para vocês, entendeu? Eu estou aqui com um facão de corta ferro, ainda dá para filmar, está um pouco escuro, mas ainda dá, e eu quero falar para vocês um pouco dessas ferramentas, entendeu? Porque eu estou vendo que tem muito uso de lixadeira nas construções civis, com disco de corte, gente, é prático, mas ela te deixa uma navalha no ferro, que é muito perigoso, cara, está dando muito acidente, e quem já se cortou, fazer uma comparação aqui com o arame farpado, arame de cerca, sabe que sara, mas a cicatriz fica, ela não some, e a mesma coisa é quem se corta aí com ferro de construção. Vai sarar, mas vai ficar uma cicatriz que você vai lembrar. Então, eu não digo isso para você cortar com um disco de corte, você entendeu? Eu estou com o ferro aqui, cortado ali no facão, na máquina, como você conhece aí, ela é própria, ela não deixa navalha na ponta do ferro, você entendeu? Então, faça uso da ferramenta certa para você não estar correndo risco aí no seu dia a dia, ok? Deixa eu pegar aqui, uma outra dica que eu quero deixar para você aí, é a respeito do uso da troqueza na armação de ferro, você entendeu? Eu estou com a troqueza aqui, sido em 13, para quem conhece, muita gente conhece o setor da construção, os armadutos, principalmente. Então, eu estou com a troqueza aqui, uma vasilha de óleo aqui, falar para você, use o óleo na troqueza, tá? Cada 12 metros de ferro que você armar, você vem na vasilha de óleo e coloca só o corte da troqueza, que é para a moda não sujar ela, senão vai ficar ruim de você trabalhar. Se você fizer isso, a sua troqueza, ela não vai perder o corte, tá? Não vai mesmo, o óleo, ela facilita mais o corte do ferro, do arame. Quando você coloca no óleo, você vai ver que a sua troqueza voltou a cortar como se estivesse nova, entendeu? Então, é importante para manter o corte da sua troqueza, beleza? Fica aí essas duas dicas para você. Se inscreva no canal, tá? Compartilhe com seus amigos, dê essa força para nós aí. E muito obrigado, bom descanso a todos, um abraço e fiquem com Deus, ok?